Diadema, um município de São Paulo com várias comunidades, conhecida pelos famosos pancadões. E com o intuito de inibir essa prática criminosa, uma vez que corre solto a droga, prostituição ao ar livre, bebidas, barulho excessivo, a Guarda Civil Metropolitana, em conjunto com a Polícia Militar, efetuam várias operações que fazem a prevenção. Uma delas são as abordagens. Logo na primeira, veja quantos crimes esse indivíduo cometeu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu trabalhava, né, senhor? Recebente de desemprego e mais um pouco, né? Cadê me atrasando, né? Perdi família, perdi um monte de coisa. Agora que eu acordei com a vida nos 43 anos... 3 anos dá mais pra rodar, né? Dá louco, mano. Aposentar na cadeia, né? Mas já é, vai. Aposentar é luxo, aí vai morrer já, né? Na primeira, como é que você caiu? Foi cairdinha também, gente. Também? Aí não aprendeu? Então, eu aprendi, foi a primeira, né? Na segunda, a gente sofreu 10 anos. Dá um filho da puta, dá um piloto, né? Aí eu tô conseguindo, graças a Deus, aí eu tô trabalhando aí, fazendo meus biquinhos pra praticar minha segunda vida, eu sou habilitado, né? Isso não é o teu, ó? Tá do meu irmão, é dele aqui, tá? Tá tudo em dia, tá tudo em ordem, senhor. Que isso? Você tá vendo o quê? Tô trabalhando, tô vindo com a gente pega agora, gente. Tô numa hamburgueria. Quanto tempo você tá aí? Eu comecei essa semana, senhor. Isso. Saiu pro da cadeia? Sai, vai fazer 4 anos, agora, dia 24 de setembro. Você já começou a trabalhar essa semana? Não, você entendeu? Eu morro essa semana, mas faço bico de obra lá onde eu moro. Você entendeu? Aí eu moro aqui no cemitério da Paz, isso é de Joanã. Eu tô jogando se você só ficar um filho da puta. É, cara, aí a opção é sua, né? É, exatamente. Você podia ter pensado, né? Mas a gente, quando é moleque novo, né? Eu fui moleque novo, não entrei no mundo crime, né? Então, mas cada um faz suas escolhas, né? Aí paga o preço, né? Exatamente. E não pode reclamar, né? Por isso que eu não reclamo. Por isso que eu tô de bolsa, né? Porque sofreu uma cota lá, não sofreu? É, isso mesmo. Mas é assim, agora eu tô... Mas será que aprendeu lá? Com certeza, senhor. Entendeu? Pra mim tá 4 anos na rua, né? Sempre, ó, trabalhando. Mas se eu tiver no peão, tiver um negocinho fácil, não vem, não? Não, não, não vou, não vou, senhor. Palavra de homem. É, palavra de homem que eu sei que eu passei, viu? Com o filho, seu avô, já. Tá, complicado. Após, você tem esse pé na cadeia? É, seu filho lá, senhor, aí, na cadeia. Do meu filho, que é o nome do meu filho. Essa daqui é do meu filho, tá, meu? Será que você é filho? Quando eu vim do Pernambuco, ano 2000. Calhado. Não tinha noção, senhor? Tinha? Não tinha, né? Um moleque com 18 anos, vindo do Pernambuco. Falando no chão de bichão, você acha que... Não sabe eu tão, pai, né? Tá bom? Tem tiro, pacada? Não, senhora, senhora, tem cirurgia de apendicite aqui. Tático do 24, senhoras. Tático do 24º Batalhão, dia bem, mano. Pessoal das motos aqui, né? Excelente. Durante a abordagem, foi consultada a situação criminal dos dois indivíduos. Um deles não tinha passagens criminais e o outro já tinha cumprido a sua pena. Como nada mais devia, os dois foram liberados. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. A sua inscrição é muito importante para que eu possa continuar postando novos vídeos. Grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Valeu! Diretor Elia Júnior E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.